E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Legado, duelista, fase GX, duelo, galera, espetacular contra a Flamula, não Camula, uma coisa dessa aí galera, que essa moleque tá aí do nosso lado, que vamos aqui agora duelar com vocês, na verdade com ela, mas vocês assistiram, vocês entenderam a lógica, vocês entenderam a lógica, aí vamos começar, se preparem galera, sentem sua bunda aí na cadeira e vamos lá assistir, fecha a aba do Pordô, porque agora galera, é um momento importante, vamos lá então, eu sei que você vai com esses vídeos abertos aí do lado, mas beleza, vamos lá jogar a galera contra a Camula aqui, escolher pedra, me perdi já, perdi já, como ela tá já galera aparecendo, porque eu já joguei com ela, só que caiu a espuma do meu microfone, só que teve um probleminha ali na gravation, então, vamos jogar de novo, não cheguei a terminar o duelo anterior com ela, mas eu tava na situação meio ruim, no duelo anterior que ela fez uns combos muito loucos, uns combos muito loucos e muito incômodos, ok, então, já sabe, né, já sabe que é treta, já sabe que é treta, já sabe que é treta, já sabe que é muito treta, já que é um negócio, ela tem uns negócios bem chato aí, nesse baralho dela tem uns combos bem doloridos, bem dolorosos, eu vou usar alguma coisa aqui? acho que o jogo quer que eu use isso, acho que é isso que ele tá pedindo pra usar, mas acho que eu vou buscar a polimerização pra reciclar o deck, ok, não, polimerização, tá, isso aqui é o que mais o que? essa aqui não é nada, a carta é douradinha, não é uma fusão, tem que ser roxa, pode ser uma fusão, posso tentar atacar aqui, eu vou conseguir matar esse bicho? não vou conseguir matar esse bicho vamos botar em modo de defesa e vamos terminar o turno, né e a gente fez parece uma jogada, né, galera, bem triste, bem incômoda e é mas não vejo coisa muito melhor do que eu possa fazer this is bad, hein esse bicho, galera, dela é um saco porque esse bicho dela, quando eu mato, se eu não muito me engano porque eu só vi ele agindo uma vez, né se eu não muito me engano, quando ele me mata, quer dizer, quando ele me mata quando ele vai pro cemitério, por exemplo, usando essa carta, ela consegue trazer ele de volta pra eu matar ele em definitivo, eu tenho que matar ele com porrada acho que é isso, esse é o efeito essa carta tem um efeito muito absurdo ela tem um efeito primário e quando ela me dá dano ela pode declarar um tipo de carta e descarta diretamente do meu deck essa carta tipo, eu quero uma carta mágica aí eu tenho que descartar uma carta mágica do meu deck pro cemitério só que além disso, uma vez por turno, durante a stand-by phase do oponente, né, porque a carta é dele, logicamente se uma carta em processo for destruída, se essa carta for destruída enviada pro cemitério, por efeito de uma carta vocês podem, vocês podem você pode invocá-la de novo do seu cemitério ou seja, ela fica meio que imortal se eu não matar ela diretamente e como é uma carta de 2000 eu só consigo matá-la normalmente com monstro parcialmente evoluído que eu não tenho eu não posso polimerizar ninguém também aqui, né correto esse resumo, não sei o que eu vou fazer, galera, aqui esse é o resumo da coisa, não sei eu consigo matar isso só que ele vai trazer isso aqui de volta e vai matar minha criatura e não vai dar em nada bom eu ganho um turno fazendo isso então no próximo turno talvez eu consiga invocar alguma coisa tipo isso não, isso aqui eu não posso invocar com uma criatura só e agora? eu mato isso e dou a força espelho? talvez isso também tá, vou fazer isso não sei se é a melhor jogada não quero ativar não não, tô clicando assim, errado não é pra clicar assim, é pra clicar ou não ok, cliquei certo vamos lá não só quero bater aqui, tô na battle phase ainda não vamos lá então selecionar a battle phase maldita carta chata pra caramba deixa eu matar aqui é só matar só matar só matar mesmo legal o bom que ela não usou agora uma carta que buffa os zumbis dela que é bem chato que dá 500 de ataque aos zumbis essa seria ainda pior porque na prática só modifica ele aí com 2.500 pontos né? ele já tá incômodo ele já vim me atacar que sacana pô ai querida poxa sério? não botou nenhum monstrinho aí? sério eu mesmo? nenhum sim bota um negocinho aí querida poxa não vou gastar isso por isso vou? eu não sei nunca ia gastar isso tão cedo não 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 vou gastar não vou gastar é que eu descarte mais cartas que é o card e aqui eu acho que das que eu tenho esse é o melhor porque eu reciclo alguma coisa que eu não preciso fora tipo isso se fosse monstro ou qualquer outra coisa seria bem pior aqui pote da ganância é bom não não quero usar essa carta aqui e jogo eu não quero usar aqui deixa eu então usar isso aqui mas também não quero descartar né? em comparação também no uma boa carta pra você ter na mão bom isso quer dizer o que aqui? primeiro eu acho que eu vou fazer isso só pra dar mais um reciclado no deck também ataque ataque slow do que a vantagem ataque quando um elemental monstro ataque se ataque low do que ataque vou detetar a get isso aqui é bom ganhei mil pontos isso aqui pode me ajudar se eu soubesse disso antes vamos usar isso vamos usar isso logicamente não não essa carta faz o que eu acho que ela faz mesmo né? ela me dá mil pontos de ataque tá, isso é bastante coisa se eu tivesse aquela criatura ainda aqui e seria muito bom mas eu não tenho então caguei vamos passar o turno aqui ok mas não queria ter usado a força espelotons de toda maneira eu era pra ele ser muito precoce agora agora é um bom momento provavelmente ah, sério mesmo? outro desse? ah, você tá de brincadeira com a minha cara dois? não caga cara não caga isso aí maluco vou ter que matar os dois agora agora não quero tomar dois mil na minha mesa mas ela vai conseguir voltar consegue voltar os dois supostamente falando assim bom, posso fazer uma boa compra aqui não é tão difícil ah, sério mesmo? ok tá bom tá bom tá certo bom mas espera aí a carta não ia passar né pela minha defesa porque ela só tem dois mil também invocou o mesmo bicho ah, então talvez não fosse bom ter feito o que eu fiz acho que foi errado bom, ainda vai dar certo eu ainda compro um turno aqui de boa ela vai trazer os dois de volta mesmo? não vai porque ela me traria também né? pra me deixar feliz? eu acho que não é muito a estratégia dela né? aí pronto aí cagou aí cagou aí cagou tudo porque ela fez todo o combo agora já aí foi difícil aí ficou difícil aí cada uma dessas cartas não, só essa cara então essa carta seria muito útil contra esses bichos acho que vou destruir a força espelho galera uma das forças espelho tentar talvez puxar essa outra ok ok o combo fica muito escroto porque essa carta ela também tem outro benefício se eu não me engano eu não sei qual é mas é um benefício bem local deixa eu ver aqui não só quero ver o que a carta faz esse jogo deixa eu ver o que a carta faz aqui pô essa carta é um saco maluco deixa eu usar isso aqui agora vai já que estou no desespero aqui mesmo vamos destruir isso beleza beleza já não tem mais esses avisos é hum hum vamos ver essa carta vai ter 500 pontos né quando ele vai dar na damage calculation ou seja a carta da 2500 quando vai atacar ok tá ainda pode destruir um target blá 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 muita coisa muita coisa essa carta aí eu posso usar um buraco negro mas no próximo turno ela invoca duas cartas de novo e me mata do mesmo jeito não estou vendo sair daqui não estou vendo mesmo tecnicamente já estou morto né bom as duas fusões na minha mão foram bem ruins reciclei as duas para não trazê-las de volta para o campo mas ok né não deu muito certo vamos lá agora dá surrender para a bela não era assim mesmo não era não não ok para a bela camula aqui vamos lá vamos lá próximo jogo próximo jogo não podemos existir é isso vamos lá vamos que vamos vamos que vamos aqui o que importa galera a mente positiva o que importa é a sensação de que você pode mais vamos lá já começamos melhor tá vendo a mente positiva aqui o segredo tá rolando uma coisa louca vamos lá ok ok se eu pegar uma mão boa aqui um pouco melhor com cartas mais fortes estarei em boa situação ok isso é uma coisa melhor já que acontece ahá esse começo foi muito bom para mim esse começo foi excelente primeira coisa a gente já puxa um bicho aqui galera bolado 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 não sentem esse aqui já não gostei mas fora isso tá sendo um bom começo a gente puxa isso já ok já foi uma coisa boa já veio uma coisa boa aqui já puxou um negócio louco agora a gente faz o seguinte não esse aqui ainda não a gente joga isso só que aí a gente joga isso a gente joga o que? joga isso aqui ó joga isso que isso aqui é muito bom beleza não sentem e a... não cala a boca filha da mãe não cala a boca cala a boca não tem nem carta mágica no campo ok essa carta tá com a opção de ativação se você não tem carta no campo caraca ela vai se destruir ah não tem as cartas aqui tô falando no cocô tem essa carta que ela pode destruir a carta que eu acabei de colocar beleza parece útil vamos lá control destrói então esse aqui eu posso usar depois contra os próprios bichos chatos dela essa carta é um counter daqueles vampiros dos eduardo de crepúsculo são... é mesmo bom mas minha criatura não vai ser morta então isso aí tá tranquilo vamos lá porque a gente vai bater a galera não vai morrer a gente vai bater aqui porrada e... frenético vamos lá então matar esse bicho vamos só matar o bicho mesmo ok matou sem efeito né agora eu acho que eu preciso ler é bom não tem efeito porque eu nem preciso ler a carta faz nem nada é assim que eu curto ok jogou uma carta mágica aí querido bem boa só pra eu poder destruir ela essa aí não dá essa carta não dá pra fazer isso para usar a carta mágica pode... ah... mas isso é triste bom mas... lá vamos nós né ok lá vamos nós tem que destruir o que isso aqui vou destruir isso tá hum... ele ainda tá com dois minutos de ataque do mesmo jeito a gente não aguenta mais um turno não... cala a boca cala a boca é mas a gente aguenta mais um turno aqui se eu pegar uma... na verdade se eu pegar uma criatura aqui que já é mediana eu já mato ele correto? já então tudo bem vamos pegar outro desse se bem que talvez eu devia guardar esse para fazer uma fusão e puxar por exemplo esse ao invés vou fazer isso mas não sei se é muito o orte de não hein não sei se vale muito a pena porque... sei lá né eu vou fazer alguma fusão mesmo? será? será que vou? será que não vou? não sei não sei acho que sim né se deve ter muita fusão eu não sei esse cara também se funde com alguém não se funde? esse cara? sei lá beleza vamos lá então jogar não não vamos jogar esse cara aqui se eu não estou muito enganado ele vai matar esse bicho por causa da minha carta de campo correto? bom espero que sim né porque se não eu perdi ok beleza vamos atacar ele aqui não não beleza matou mesmo matou direto né matou bonito matou na porrada então não dá para voltar mais essa carta tem onde eu sei ok stand by face vai chegar ali ok não volta essa desgraça aleluia não gostei da carta virada para baixo mas a gente vai destruir ela justamente até para parar de mexer o saco essa carta aqui falando tudo aí ok vamos lá vamos destruir isso aqui ó isso aqui vai ser destruído seja lá o que isso for aí parecia que era uma boa carta hein não vou ler não mas parecia que era uma boa agora a gente faz o que? a gente joga essa mulher e tenta forçar um pouco de dano aqui beleza beleza ainda me chamo de noob nesse jogo olha só galera tudo certinho aqui bonitinho quando eu mando figurino vamos lá mata o bicho quase nem tudo bem certinho não é para alguma coisa eu não estou lendo mesmo mas estamos indo bem estamos indo bem estamos progredindo legal estamos progredindo legal aqui fazendo as coisinhas ali tch 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 o que significa isso eu também não sei ih rapaz compra de carta que é absurda ih rapaz o que que isso faz? isso mata mesmo não faz muita coisa me destruiu meu monstro que renais ok falei que não faz muita coisa galera menti tristemente o que é a carta que eu tenho virada para baixo? esqueci ah essa carta tá tudo bem esse monstro fazer mais alguma coisa? tá monstro que renais para ela ter matado ele foi bem ruim foi bem ruim mesmo mas tá tá tentamos com uma vantagem aqui foi bem ruim mas tudo bem não está na verdade não está tudo bem mas também podia estar muito pior é isso que eu quero dizer entendeu? ah muito bem a cara ah não está tão ruim end phase aqui beleza poderia ser muito pior a camula já podia né ter dado um negócio ali na minha no meu bumbumzinho então fora isso tudo de boa isso por exemplo é bem bom isso por exemplo é bem legal essa carta aqui é mó interessante ok e vamos descartar esse cara isso pode ser bom até porque eu estou jogando cartas fora vamos jogar essa mulher vamos chamar esse maluco porque minhas fusões não parecem muito próximas se bem que só precisa polimerização para fundir esse maluco com esse né ou mesmo se ele morrer eu posso voltar ele para minha mão então tudo bem vamos tentar matar aqui foi foi de boa aí estamos progredindo legal aqui estou curtindo estou curtindo isso amo muito tudo isso que bonito que alegria que beleza só falta mais um pouquinho de dano aqui mais um golpezinho desses malucos de um dos três ali qualquer um dos três que bater já mata certo 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 não lavei essa carta de novo eu falei cliquei em sim sem querer vamos lá vamos bater com que tem mais ataque né primeiro porque não mais garantido é vamos bater com esse cara aqui realmente primeiro não faz mal a ninguém ae isso é realmente importante mas não pode fazer nada esse turno correto querida é maravilha então derrotamos ela aqui galera na volta só quero matar a mulher cara só quero isso não quero fazer showzinho não ok só quero matar mesmo a camula matamos aqui beleza e foi isso galera eu tenho impressão que esse vídeo está longo mas eu não vi direitinho quando eu comecei ainda posso estar errado da próxima vez eu vou tentar agora verificar aqui direitinho dessa vez eu esqueci de verificar acho que eu já tinha gravado um pouquinho antes né ou melhor já tinha feito aquele vídeo que eu falei pra vocês não deu certo lá a gravação então tomei um pouco sem ideia de quanto tempo eu gravei aqui por isso que eu vou encerrar por agora também mas o próximo tem que enfrentar duas pessoas se conseguirmos tempo né se for uma vitória rápida logicamente a primeira e também se demorar muito tempo só vai dar pra enfrentar ou mas é isso muito obrigado a todos pela companhia galera e mais um vídeo aqui no canal espero que tenham se divertido com mais um duelo emocionante aqui contra uma pessoa que eu nunca sabia que existia antes mas que provou-se uma duelista forte até uma estratégia ali poderosa mas que conseguimos né galera neutralizá-la pela nossa habilidade superior ok não foi bem por isso não foi um pouco mais de sorte de compra mesmo mas está ótimo na descrição das redes sociais para quem quiser me seguir por lá agora clique no gostei também para apoiar mais vídeos aqui dessa série para eu trazer mais vídeos de Yu-Gi-Oh! Legado Duelista para saber que vocês estão gostando compartilha também com os amigos se puderem se inscreva no canal para receber mais vídeos e clique na sinetinha do lado para receber notificações beleza um grande abraço a todos e fui e fui